Meus amigos, desde que o Mortal Kombat 1 foi lançado oficialmente pra geral aí, cara, começaram a surgir alguns problemas, principalmente no modo online, nós já abordamos alguns deles aqui, principalmente na nossa análise, trouxemos outros pontos aqui que foram levantados pela galera que tá testando o jogo e recentemente, cara, surgiu um ainda mais grave relacionado aí a quem está jogando no Player 2, alguns combos que acabam não conectando nessa posição do controle, enquanto que no Player 1 as coisas fluem normalmente E é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês, um videozinho de um cara no YouTube que publicou isso ontem, demonstrando, né, o que que tá rolando Saudações deles, sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara? Deixa seu likezão, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema E, rapidinho, pessoal, está chegando a Brasil Game Show 2023, agora no mês de outubro, que vai acontecer entre os dias 11 e 15 de outubro Nós do Meia Luz estaremos lá presentes todos os dias, em parceria com o evento, poder fazer a cobertura, ver os joguinhos, convidados que estarão lá também e tudo mais E, principalmente, poder dar um abraço em cada um de vocês aí, a gente trocar uma ideia, vai ser bem legal Então, se você ainda não garantiu o seu ingresso, tem o nosso link aqui embaixo no comentário fixado E também, nós faremos sorteios de ingressos aqui da Brasil Game Show apenas para sexta-feira, dia 13, que foram disponibilizados aí pra gente pelo evento, né, através dessa parceria Então, fiquem ligados nas nossas lives, caso vocês queiram aí ter a oportunidade de participar desse sorteio, pra poder ir na sexta-feira da Brasil Game Show, beleza? Então, vamos lá, minha gente, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui, ó Esse videozinho, como eu disse, ele foi publicado ontem, ó, há um dia atrás, tem bastante visualização, inclusive, porque muita gente viu isso daqui Pelo canal Mr. AP Cham, como vocês podem ver aqui, né E eu já passei um pouquinho aqui pra frente, onde ele já tá demonstrando esse probleminha que tá tendo aí relacionado ao Player 2 e o Player 1 A parada que tá rolando é o seguinte, esse combo do Sub-Zero aí, pessoal, ó, que ele tá fazendo, ó Que ele manda o cara pra cima, faz um pop-upzinho E aí ele dá esses dois golpes, aí quando ele cai, ele usa o clone de gelo pra poder congelar o cara antes dele cair Ele tá fazendo isso no Player 1 Agora, reparem que quando ele for fazer esse mesmo combo no Player 2, ó Se eu voltar aqui um pouquinho, reparem que, ó, até o HP indo embora lá, ó, esse é o Player 1 que tá batendo, ó Fazendo esse combo, ó, subiu Deu duas porradas ali, o clone de gelo pra poder congelar o cara antes dele cair, tranquilo, ó Ele tá demonstrando ali mais de uma vez, pra que a gente possa ver Beleza Show de bola, congelou Aí agora, ele vai pro Player 2 Pra poder mostrar pra gente esse mesmo combo, é a mesma coisa, ó O Sub-Zero Player 1 é o que tá de branco O Player 2 é o que tá todo de azul Agora ele vai replicar Esse mesmo combo, ó, subiu Deu duas porradas e quando ele faz o clone de gelo Não pega De forma alguma Isso é uma parada relacionada ao Player 2 Não dá pra entender o porquê e tudo Mas digamos que o Player 2 Está, de certa forma, limitado Se comparado ao Player 1 Então, cara, isso é um problema, isso é um bug grave Que a Netherrealm tem que arrumar Porque imagina só Você tá jogando de Sub-Zero Ou de Kitana Que ele vai demonstrar pra gente daqui a pouco também Que tá com esse problema E pode ser que tenha outros personagens também É bem provável, na verdade Que outros personagens estejam com essa zika aqui também Com esse bug, né Quando você tá jogando o Player 2 Alguns combos acabam encaixando Aí você tá numa KL da vida Você acaba caindo ali no Player 2 E tá com o seu personagem, digamos, limitado, né A sua Kitana, ou Sub-Zero Ou qualquer outro aí Pra poder fazer um determinado combo Que você gosta de fazer Poder causar um dano mais absurdo ali No seu oponente Isso é uma coisa realmente cabulosa, cara E que eu acho que a Netherrealm Tem que resolver o mais rápido possível Já disseram aqui Que foi aberto o ticket Lá pra empresa Pra eles poderem resolver, né Aqui ele tá explicando um pouquinho mais Com relação a isso e tal Mas vocês puderam ver ali, né Deixa eu até voltar um pouquinho mais aqui, ó Mais uma vez Ó Ele vai fazer esse combo Com o Player 2 ali de Sub-Zero, ó O clone de gelo simplesmente não encaixa, mano Ele não pega no oponente O poder congelar Assim como acontece no Player 1 Quando ele faz esse mesmo combo, cara E aí, meus amigos, ó Eu fiz um corte aqui Pro ponto onde ele vai mostrar também Esse mesmo bug com a Kitana, ó A gente tá ali Ele tá com a Kitana do Player 2 A Kitana do Player 1 E ele vai demonstrar esse combo da personagem Utilizando o Cameo Jacks, ó Deixa eu passar um pouquinho aqui pra frente Pra que ele comece a mostrar o combo aí pra nós, ó Ó, iniciou o combinho ali Não pegou Ele errou o time, na verdade Beleza, acertou Aí, ó A parada é quando a Kitana Manda esse leque ali no combo Pra poder mandar o cara pra cima, ó Ele tá fazendo ali do outro lado Chamou o Jacks ali Usou o leque Mandou pra cima E completou o combo Maravilha Ó, ele vai mostrar mais uma vez Utilizando o Jacks ali Lequinho Pegou Vocês viram que o leque Assim que ela começa a rodar Ela já pega ali no oponente Entendeu? Vocês vão ver agora Quando ele for fazer com o Player 2 Esse mesmo combo, ó Já demonstrou Agora ele vai fazer a troca, ó Se liguem no Player 2 O que que rola Começou ali o combinho Chamou o Jacks Ó O leque simplesmente Não pega No personagem, ó Mais uma vez, ó Ele tentou fazer ali do outro lado Não pegou Acaba dropando Acaba dropando Vamos dizer assim, né? Olha lá, ó Quando ela vai girar o leque Ele não acerta Assim como no Player 1 acerta, né? O primeiro hit Assim que tá rodando o leque Só pega o segundo Na real Que manda o cara pra cima No entanto Isso aí já dá a possibilidade Do cara levantar Defendendo esse leque Não pegar E acabar punindo a Kitana De alguma forma, cara Isso é muito, muito bizarro Isso é grave E eu acho que a Netherrealm Tem sim que resolver Esse negócio O mais rápido possível Porque como eu acabei De falar, velho Imagina você Na Combat League Usando um personagem Que você gosta Com um combo foda Quando você consegue Encaixar e tudo E por conta desse bugzinho Do Player 2 aí Você não consegue acertar Ele no seu oponente Sabe? Então realmente É preocupante, cara É preocupante Porque além dos problemas No modo online Que a gente citou Inclusive na nossa análise Que fizemos aqui no domingo Se vocês não viram A live da nossa análise Tá gravada aqui Assistam aí e tudo mais Muita gente reclamando De problemas de tela preta Durante as conexões Dos jogos online ali Tava tendo problemas De criação de sala Gente tentando criar lobby Ali A conexão caindo também Os problemas de otimização No PC, cara Teve muita gente Que veio me falar Relacionado a isso Então assim Embora o jogo Ele esteja divertido Como a gente fala Na nossa análise também Ele tem sim Muitos problemas Cara Muitos problemas Que o Netherrealm Precisa resolver O quanto antes Pra que isso não prejudique De forma drástica A experiência de quem Tá jogando aí No modo online Principalmente, né? Então é isso, minha gente Espero que vocês tenham Curtido esse videozinho, né? Comentem embaixo O que vocês acharam Se vocês já encontraram Algum problema similar A esse aqui Da Kitana E do Sub-Zero Jogando no Player 2 Com algum outro personagem Eu vou adorar ver a opinião De cada um de vocês Acerca disso E mais uma vez Pessoal Não se esqueçam De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí E até mais E voamos, meus amigos Tchau 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 Tchau